É isso aí Cidinho, beleza meu rei? Vamos lá para mais um jogo de bola, mais uma partida de goalball válida pelo Regional Sul, dessa modalidade do goalball, primeiro dia de competição E Cidinho, a Macape vem para o seu segundo confronto, ela que já venceu no período da manhã Seu jogo de estreia, fizeram um jogo eletrizante nesse dia Foi a partida de estreia da equipe da Macape que elas venceram, a forte equipe da Afadev no placar de 6x4, Afadev, que é a Associação Farroupilhense dos Eficientes Visuais Esse jogo de 6x4 foi até um jogo equilibrado, né? Um placar mínimo aí entre o que ganhou e o que perdeu E agora aqui é para a estreia na competição da Apadavix Apadavix Cidinho Vou passar aqui para os nossos ouvintes A nossa audiência que abrange todo o território nacional e internacional também, né Cidinho? Quando possível, a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos e Visuais Lá da cidade de Xancherê Xancherê, região oeste de Santa Catarina A Apadavix está em quadra com o número 7, Ricardo Na ala esquerda, o Valdecir Na ala direita, o número 6, o Luiz Luiz sobrenome Estufo, Cidinho Cidinho, Luiz Estufo na ala direita Então na ala esquerda Está o Valdecir e no centro o Ricardo É Luiz Estufo É quase parente dos Tofos, né? O pessoal lá da Gafuc, né? Os parentes de quem, Cidinho? O pessoal da família Tofo, né? Que torce torcedores aí da Gafuc Ah, da Serg, Tofo Vai ser cobrada mais uma Cobrança de penalidade A favor da equipe da Devmar Luiz Menonça recebe a bola Lá vai o carequinha, lá vai ele Na direita, vai para a esquerda Posicionado, fez o deslocamento Entra as pernas, opa! Desperdiça a segunda penalidade A equipe da Amacapia Na ala direita Reposta a bola Luiz faz o passo para o Ricardo Ricardo no centro Vai o central da equipe de Chapecó Remessou do centro para o centro Tocou nas pernas do Jean Subiu a defesa e saiu pelo lado direito Da defesa da equipe de Maringá Luiz com a bola na direita Fez o deslocamento entre as pernas Arremessou na paralela Procurando o cantinho Do Valdeci Bola saiu para a alta Valdeci na esquerda Fez o gira Arremessou Luciano na diagonal longa Saiu para fora Põe sobre ali no seis Bola reposta na esquerda Recebe Wesley Wesley na seis Bola que cada Penalidade de long ball A favor da equipe da Padevics Cobrança de penalidade Partiu o Ricardo Arremessou da cinco para dois Chegou Tocou nos pés do Wesley Foi para a rede Gol a Padevics 1-0 para a equipe da Macap Em cobrança de penalidade Abrindo o placar do jogo Cidinho Abrindo o placar do jogo E quem está escutando Está vendo esse jogo Ouvindo pelas rádios É a Viviane Santos De Belo Horizonte Viviane Santos Lá de BH Um grande abraço para você Obrigado pela sua audiência Partiu o Luiz Foi para o arremesso Na paralela Da um para a seis Agora as pernas do Do Val Valdeci E a bola foi para fora Jogo paralisado Árbitra Edith Aproximando o jogador central Ricardo da equipe da Padevics Orientando a ele Que a Max O Cadar Penalidade Que antigamente Tinha a nomenclatura De Too Lazy Too Lazy Momento histórico Do Gol É bom saber disso É Para ser para o arremesso Luiz de costas Entre as pernas Começou a dar um para seis Bloqueou o jogador Valdeci A bola foi na direção O Ricardo levanta Faz a alavanca frontal Do centro Para as seis Defendeu o Wesley O Wesley foi para o contra-ataque Tocou nas pernas Do Valdeci E a bola é bloqueada Para fora Bola na ala direita Buscou o Valdeci Arremesso na paralela Encaixa o Wesley Wesley foi para o contra-ataque Bola quincada Das seis para dois Três As pernas bloqueiam O central Ricardo Da equipe Da Padevix Ricardo Arremessou Do centro Ele correu para a direita Arremessou Para a esquerda Fez um vezinho Curto Mas fez a movimentação O jogador Da equipe Da Padevix O Jean fez o bloqueio Central da equipe Da Amacap Acionou na direita Luiz 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 arremessou no centro Bloqueia Ricardo Block out Arremessou no centro Ele vai para a cobrança Ele vai para a cobrança Na esquerda Na seis Posicionado no centro O Val Val Mergulhou no chão Ali Cidinho Terminou com a barriga para baixo Fez o bloqueio defensivo Evitando o gol do empate Da equipe Da Amacap E segue Vitória parcial Da equipe De Xancherê Da Padevix Por um a zero Reposição de bola Feito na esquerda Recebe Wesley Wesley preparou Fez a alavanca frontal Bola quicada Tocou nas pernas Do Luiz Subiu ele Ele não consegue fazer A cobertura E vai para o gol Gol de empate Da Amacap Tudo igual Wesley Realizando o gol Gol de empate Da equipe De Maringá Um para a Amacap Um também Para a equipe Da Padevix Bola na esquerda Com Wesley Wesley foi para o remesso Bola quicada Dá 5 para 3 Nas pernas Bloqueia O Ricardo A bola foi lá na área neutra Ele deu um tapinha Para fora Block out Na lá direita Arremessou na paralela O Luiz Bem posicionado Na esquerda Fez o bloqueio Wesley Agora o Fist Time Out Equipamento Cheque Chulês Esse dia Chulês Pois professor Jonathan Vai explicar Com maior propriedade Essa mudança Da alteração Da regra E essa nomenclatura O professor Jonathan Pegou essa época Né professor Na arbitragem Desde 2004 O professor Jonathan Cid É cultura É história Né A pessoa não pode Fazer repente O cara foi para a paralela Remessou o Luiz Nas pés do Doquio Valdeci Bola para fora Bola com o Valdeci Na esquerda Fez o giro Dá 6 para o centro No tronco Bloqueia Jean Jean fez o passe Para o Wesley Wesley Do centro Travente Para 6 As pernas Bloqueia O Valdeci Valdeci Tentou o contra-ataque Usou muito braço Na frente do peito Colocando a bola Para fora Antes mesmo Da linha do 6 Time out Time out Para a equipe Da Armacap Cidinha É a hora do jabá Meu rei Vamos aproveitar o tempo Os patrocinadores Amigos Ouvintes A rádio Equipe Camisa 10 Liza 10 Do rádio Para Desportivo Brasileiro Show Missão Rádio Rádio A base Teve Você Seu web rádio Uma emissora Da Associação Baiana de Cegos Levando música E informação Para você Tocou a bozina Reposição de bola Na ala direita Após os pedidos Time out Da equipe Da Armacap Wesley Buscou a bola Na direita Vem para arremesso Paralela Bloqueia O jogador Valdecer A bola vai de encontro Com o central Ricardo Ricardo Recebe a bola Levando Fez o arremesso Meia diagonal Condomínio Bloqueia o jogador Wesley Aproveita Otimiza os 10 segundos Arremessou Da 6 para 6 Buscando uma diagonal Longa Bola para a última Na esquerda Bola com o Valdecir Fez o giro Arremessou Bola que cata Da 6 para o centro Bloqueou Jean Condomínio de bola Na esquerda Luiz Luiz Arremessa Então Para 4 e 5 Nos braços Bloqueia Ricardo Bola para fora Posse de bola Para a Padavix Saiu no Quartipris Valdecir Na paralela Tocou nas pernas Do Luiz Luiz Tentou a cobertura Não conseguiu Fap gol É rede Gol Da equipe Da Padavix Equipe Chanchereia Agora com 2 1 Para a equipe Da Dev Marcos Arremessou Luiz Entre as pernas Na paralela Conseguiu ouvir O barulho Da fita No limite Do Raibão Agora a bola Com a equipe Da Padavix Valdecir Realizou Uma diagonal Curta A defesa Luiz Bloqueia A bola Vai lá Na área Neutra Vai de encontro Com ela Jean Arremessa Do centro Para 6 Realiza A defesa Valdecir Valdecir Vai arremessar Entre as pernas Virou o quadril Aqui Para a cabine De transmissão Cidinho Arremessar A bola Para fora Bola com Wesley Wesley da direita Vai para a revista Bola aqui Cada Para fora Bola esquerda Valdecir Preparado Fez o giro Bola aqui Cada 6% Long ball Penalidade máxima De long ball Feita pelo Ala esquerda Valdecir Da equipe Da Padavix Associação Dos pais E amigos Dos deficientes Auditivos E visuais Cidinho Não só dos visuais Auditivos E visuais De Xancherê É Inclusão Maravilha Foi para a cobrança Wesley da Ala Esqueira Para a coroa Joga Longa E desperdiça A cobrança De penalidade A segunda Já da equipe Maringaense Da cidade Canção Segue portanto Um a um Não Dois a um Para o Padavix Abriu o marcador Com o Ricardo Uma bola do centro Para quatro O empate Da equipe Da Amacap O Wesley Saindo da esquerda Arremessando Da seis Para a dois Tocou nas pernas O Ricardo Sobre o gol E o gol Da virada Da equipe Da Padavix Uma bola Do Valdecir De Quint De Quint A esquerda Ele arremessou Da seis Para a dois Tocou nas pernas Do Luiz Ele tentou A recuperação E foi parar No fundo das redes Fizemos aqui Quase um show Do intervalo Nesse dia Substituição Da equipe Da Amacap Saindo Luiz Mendonça Entrando no seu lugar Marcelo Marcelo Negão Com a número sete Bola com a Amacap No setor esquerdo Wesley arremessa Na diagonal Da seis Para a seis Bloqueia Valdecir Valdecir com a bola Levanta Faz a alavanca Frontal Da seis Para a cinco Nas pernas Bloqueia Wesley Bola vai de encontro Com Central Jean Jean arremessa Em meia diagonal Do centro Para a esquerda Bloqueia Valdecir Faz o passe Para O Ricardo A Ricardo Arremessou do centro Para o centro Bloqueou o jogador Jean Jean faz o passe Para Marcelo Marcelo da esquerda Entre as pernas Uma bola Quicada agressiva Girando muita dificuldade De defesa Para a equipe Da Padavix Time out Equipe A Padavix É com você Cidinho Camisa dez Do rádio Para Desportivo Brasileiro Um show De transmissão Rádio Rádio A Padre É gostos Ouvir Rádio Clube CFA A Rádio Mais feliz Em ter Você ABC Web Rádio Uma emissora Da Associação Baiana de Cegos Levando música E informação Para você Bola na esquerda Com a equipe Da Padavix Quem está com ela É o Valdeci Valdeci fez o giro Arremessou No quite please Uma bola rápida Ali Perigosíssima Cidinho Tocou nas pernas Do Jean E saindo para fora Lá vem o Marcelão Marcelão meteu um estilo No cabelo Ali também Cidinho Meteu uma amarra Ali o jogador Fez um O alisamento Saudade do tempo Que eu tinha cabelo Cidinho E o Marcelo Foi para a Taque Cometeu Uma penalidade Long ball Era no outro Regional Que tinha o Careca cabeludo É o Egídio O mestre dos magos O cara foi para Revesso Ricardo Da 2 para 6 E desliza Marcelo Negão Faz o bloqueio Posição de bola Lá Da esquerda Jean Foi buscar Fez o passo Para o Wesley O Wesley Remessou do centro Para 4 Tocou nos braços Do Ricardo Foi na direção Do O Wadessi Complemento a defesa Remessou da paralela Subiu o treco do Marcelo Que foi o gol Gol da Padavix A Padavix 3 1 Para a equipe Da Amacap Marcelo Negão Com a bola Na ala esquerda Fez o giro Foi para arremesso Não completou o giro Cidinho E arremessou aqui Na frente Da mesa de arbitragem É Placar Surpreende A Padavix Esteve Por alguns anos Sem participação Dos regionais Sul de gol Enfrenta A atual equipe Vice-colocada Equipe que participou Do campeonato brasileiro No ano passado Está na série B A Amacap E vem Surpreendendo o resultado Cidinho Sim E agora mais um gol É gol Foi da equipe Da Amacap O Wesley Lá da esquerda Uma bola quicada Da 6 para 4 O Cristiano Não conseguiu Chegar no encontro Com ela E foi parar Do fundo das redes Meu amigo Agora arremessou Quicada Valdeci Na longa Da 6 para 6 Defende O Wesley Wesley vai para arremesso Na diagonal longa Também Cruzando a defensiva Da equipe Da Padavix Da 6 para 6 Defende O jogador Valdeci Valdeci Arremessou Da 6 para 2 As pernas bloqueia Marcelo Marcelo com Posta de bola Fez deslocamento Arremessou Entre as pernas Dá um para o centro No braço Bloqueia O central Ricardo Da equipe Da Padavix No centro Arremessou Para 6 Procurando A meia diagonal A bola saiu Muito Ali Bem aberta Estava o braço Do central Da equipe De Xancherê Bola para a equipe Da Amacap Quem está participando Da escuta Cidinho Ele é de Farroupilha Mas está aqui Na competição Já mandou Um abraço Para o nosso amigo Foi para arremesso O Wesley Na paralela Bola 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 quicada No primeiro Quique dela O ala direito Ricardo Foi lá para 2 A bola passou Na 1 Gol de empate Da equipe Da Amacap Substituição Na equipe Da Padevix Saindo Luiz Luiz Tufo O Cidinho Entrou no lugar dele Daniel É a Padevix Que estava até Surpreendentemente Na frente Ali né Mas Com o volume melhor De jogo E tudo E no entanto Em dois lances Aí A Amacap Conseguiu Um empate Aí dando continuidade Um abraço Nosso amiguinho Lá de Farroupilha Cidinho O Fábio Ele está aqui Na competição Assim que termina O jogo dele Ele já vem Na Com os demais companheiros Ficam ligadinhos Na transmissão Do Regional Sul de Golbal Ele pediu Para mandar um abraço Para o seu amigo Ricardo Que é lá de Santa Catarina É O Ricardo Ele está fazendo A retransmissão Pela Rádio Alternativa Lá Ah Está explicado Então Cidinho Cidinho foi para arremesso Valdeci Fez um giro Arremesso Na diagonal curta Estava um espaço Entre o Marcelão E o G Bola tocou nos pés Do Marcelo Subiu e foi lá Para dentro do gol A equipe da Padra Vix Novamente A frente do marcador Padra Vix Quatro Três Para a Macap Reposição de bola Feita na ala esquerda Não encontra Não encontra O jogador Pode ser o Feast time out Clarification O que aconteceu ali Para o clarification Só para Retratar Para os nossos amigos Ouvinte A bola foi reposta Na frente Do Valdeci Na linha do e-mail Ele não localizou a bola Mas teve um contato Do seu pé A bola Ainda nos 10 segundos Tocou na bola Ultrapassou Lei de demarcação Para nós é considerado Out Ou vou fazer Uma nova reposição Considerando o erro Da arbitragem Exatamente Se fosse levar A professora Ao pé da letra Do regulamento Seria sido out Mas segue o baile Bola com a Macap Na direita Marcelão Vem para o ataque Fez o giro Não completou ele E sai para out Bola na ala esquerda Valdeci Preparado Fez o giro Arremessou Seis para o centro No tronco Defende Jean Jean faz o passe Para o Wesley Wesley na ala esquerda Arremessou Bola quicada Cruzando a linha Defensiva Da equipe Da Padevix Fez o contato Central Ricardo Ricardo arremessou Do centro Para quatro Bloqueia Jean Jean faz o passe Para Ricardo Perdão Wesley São irmãos Wesley com a bola Na esquerda Bola quicada Nasceu para dois Três Subiu Nas pernas Do Pode ser E foi para o gol Gol de empate Da Macap A Macap Quatro Quatro Também para a Padevix Na ala esquerda Valdeci fez o giro Arremessou Bola quicada Dá seis para cinco No tronco Bloqueia o jogador Wesley Tem um lumínio de bola Vai na trave Posiciona Vai para arremesso Bola quicada Dá seis para dois Três Desliza nas pernas Desbloqueia O Ricardo Bola com a Padevix Posição feita Na ala direita Vai o Daniel Daniel fez o giro Arremessou Penalidade máxima De raibol Feito pelo jogador Daniel Da equipe Da Padevix Cobrando as penalidades Wesley Sendo Quarteprisa Paralela Para o gol 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 de virada Da equipe Da Macap Wesley Cobrando as penalidades Ele sendo Quarteprisa Ele estava Posicionado Na esquerda Na trave E de lá Da trave Esquerda Arremessou Lá para a trave Direita E Colocou a equipe À frente Do placar Aula direita Marcelo Posicionado Foi para arremesso Fez o giro Arremessou Em meia diagonal Do centro para seis Na área esquerda Arremessou O Valdecir A área esquerda Da Padevix A paralela Dá seis para um No tronco Bloqueia Marcelo Marcelo Com a posse de bola Vai na direita Está na dois Foi para o arremesso Momento da alavanca Eu fiz o time out Nós Jogo paralisado Por motivo de barulho Interno Aqui da equadra Do ginásio Agora sim Marcelo Quica a bola Na ala direita Está na dois Três Fez o giro Arremessou Na paralela Uma paralela Encaixou Agora o Marcelo Arremesso Ele que estava Estava muito A desperdiçar Seus arremessos Não estava conseguindo Completar o giro Concentrou ali Mentalizou Arremessou na paralela Da dois Três para quatro Cinco Bem onde estava o espaço Entre o Ricardo De valdecer E a bola foi lá Para dentro do gol Meu amigo Cidinho Ele acertou No giro dele O que tem de melhor E também pegou O ponto fraco Da defesa Da Como que é o nome Da Da Padavix É Da Padavix Isso Isso Auditivos É Isso mesmo Então foi uma bola Muito rápida E pegou ali Cidinho Para tudo Para tudo Chegou agora Na transmissão O urso branco Do Paraná Tiago Dodeck Tiago Dodeck Já chegou Apavorando Falando Opa Penalidade máxima Feito pelo atleta Valdecir Tiago que no ano passado Foi muito decisivo Para a equipe Da A Macap O jogo O jogo que O jogo que valeu a classificação da equipe para a série A do ano passado Bola com Wesley na ala direita Posicionado para a cobrança Valdecir no centro Wesley na paralela Remissora Externa Boqueia Valdecir E tem posse de bola Defende a cobrança Penalidade Segue A Macap Seis A Pai de Vix Quatro No centro Durou muito ali O tronco Para a execução do arremesso Passando do eixo Ali de referência Bola para a equipe Da Macap Na direita Marcelo Negão Fez o giro Arremessou Da Três Para quatro Cinco Chegam juntos ali O Ricardo Valdecir Agora foi para arremesso Valdecir Novamente arremessa a bola Para Out Algum problema no giro Aí No segundo O Lega Ele faz Assim Bola para a sinal A direita Marcelo Não busca Agora se encontra Ela O Wesley O Wesley Fez uma bola Silenciosa Vai ultrapassando Opa Nós Da equipe Da A Macap É falta de diálogo Ali entre os jogadores Da equipe Da Macap Quem foi escolhido Para fazer a defesa Marcelo Negão Eu fiz time out Clarification Agora Agora os árbitros Na partida Vinícius Braga E a Edith Se aproximam ali Da Fabiana Fazem um Clarification Carne com queijo Professor Agora a professora Fabiana Dar algumas orientações É Oficio mistake Team Penalty Nice É uma penalidade individual De nós E agora sim Retificando Após o office mistake Cidinha Estamos gastando inglês Aqui rapaz Que que é esse Parzinha Gol Foi para a remeça Foi para a remeça Saiu no quite Please O Ricardo Tassin A remeça Para o centro Marcelo Estava lá Não conseguiu Chegar a tempo Gol Da equipe Da Padavix É Já tivemos Nesse primeiro tempo Onze gols Onze momentos Que vocês já ouviram A nossa voz Vibrante Em comemoração Do maior Êxito Da partida No gol Cidinha Aquele momento Que a bola Ultrapassa Toda a demarcação Na valesa Opa Eu vi Cidinha Quando saiu Da aula direita Fez o giro Daniel Foi para o arremesso A bola saiu alta Penalidade agora De raibol Chance de gol Para a equipe Da Macap Muito bem É isso mesmo Jean pegou a bola Daniel no centro Jean na aula direita Jean caminha Com a bola Para a esquerda Em silêncio Não faz barulho Cidinha em silêncio Por favor Lá vai ele Dá seis Arremessou na diagonal longa Colocava Sai pra fora Caprichosamente A bola sai pra fora Cidinha Na diagonal longa Passando por sobre Além do e-mail Paranala esquerda Foi para o arremesso Valdeci Fez o giro E arremessou para Fora Terceira Arremesso consecutivo Para fora Do jogador Valdeci Tá precisando Daquele ajuste Fino lá Cidinha Agora arremessou Wesley da esquerda Para o centro Do aqui A Ricardo Bola vai lá Na área neutra Ele arremessa Fez o arremesso Entre as pernas A bola tocou Na sua anca Voltou para ele Soltou a bola de costas Opa Team Penalty Nós A Bada Vicks Cidinha já vamos Convidar A nossa audiência Para a próxima partida Meu amigo Será o jogo Vamos só para a cobrança Penalidade Primeiro Cidinha Vamos Depois você vem falar Do décimo jogo Depois Do décimo jogo 10 de 16 Já passamos A metade Já passamos A metade Com certeza Marcelo está na esquerda Vai para a cobrança Penalidade No centro Daniel Marcelo Encontra o pivô Do fundo Saiu do centro Do centro Para A bola tocou Na trave Foi para fora Caprichosamente Caprichosamente Cidinha Vamos pegar a sequência Categoria masculina Afadev Versus Adé Esse jogo promete Cidinha A associação Farrupilhense De deficientes Visuais Enfrenta a equipe Da assistência De esportes adaptados Lá de Chico Beltrão Sudoeste Do estado do Paraná Eu acho Que essa equipe É a do Fábio Que passou por nós Ali agora É a de Farrupilha É a do Fábio Farrupilha Isso E depois Cidinha Nós teremos Dois jogos Pela categoria feminina A EJA Versus a equipe Da AD Vilaschke E a Sergs Versus a equipe Da AD Então já estamos Fazendo o convite Fiquem sintonizados Por favor Não se desconectem Aqui é muito importante Aqui nós temos Que justificar O nosso trabalho Aqui pessoal Isso mesmo Porque a gente está Bem confortável Aqui tem que levar O melhor Da competição Para vocês Então fiquem aí Para a gente levar Alguma coisa Cobrança de penalidade Na ala esquerda Lá vai o Wesley Perdão Não foi penalidade Não Na esquerda Wesley Arremessa Da 6 Para o centro Bloqueia Ricardo Com domínio de bola 6 a 5 A Macap Primeiro tempo Do centro Arremessou para 4 O Ricardo defende Jean Tem a posse de bola Fez o passo Para o Marcelo Lá vem o negão Marcelo Entre as pernas Arremessou na diagonal Longa Bloqueia Daniel Com domínio de bola Ele vem Soltou uma bola lisa Lá do fundo Em meia diagonal Bloqueou O Jean Fez o passo Para o Marcelo Marcelo Foi para o arremesso Bola Que cara agressiva Do centro Para 2, 3 Nas pernas Bloqueia O Ricardo Taca o apito Final de primeiro tempo Heavy time Meus amigos Não saem daí Em 3 minutos Voltaremos Para as emoções Do segundo tempo Entre A equipe Da Macap De Maringá Versus A equipe Da Padavix De Xanchere 10 do rádio Para Desportivo Brasileiro Show de transmissão Show de transmissão Tô indo aí pra te ver Não consigo esquecer Nossos momentos de amor Seu beijo se falou Não posso te perder Olhando aí pra te ver Não consigo esquecer Faça-lhe conta Que sem meu amor Não consegue viver Que pena Nosso amor Não deu certo Eu sempre quis você Aqui perto Aqui bem perto de mim Não foi bem assim Tá fugindo de mim Eu vou aí te encontrar Eu sei que eu não sou tão perfeito Mas se carrego aqui dentro do peito Você faz parte de mim Não faz assim Tem pena de mim Tem pena de mim Tô indo aí pra te ver Tô indo aí pra te ver Não consigo esquecer Nossos momentos de amor Seu beijo, seu calor Não posso te perder Tô indo aí pra te ver Não consigo esquecer Não consigo esquecer Faça-lhe conta Que sem meu amor Não consegue viver Que pena Nosso amor Não deu certo Eu sempre quis você Aqui perto Aqui bem perto de mim Não foi bem assim Tá fugindo de mim Eu vou aí te encontrar Eu sei que eu não sou tão perfeito Mas se carrego aqui dentro do peito Você faz parte de mim Não faz assim Tem pena de mim Tem pena de mim Tô indo aí pra te ver Tô indo aí pra te ver Equipe Camisa 10 do Rádio Paradesportivo Brasileiro Um show de transmissão É isso aí Cidinho Depois de ouvirmos Depois de ouvirmos um intervalo ao ritmo da banda Terceira dimensão Quando é essa muito conhecida aqui no sul do Brasil Nas suas marchinhas Nas suas marchinhas Depois a gente vai colocar mais modas aí Para os nossos ouvintes acompanharem Vamos para o segundo tempo A Macapio do nosso lado direito Aqui com o Wesley Na ala esquerda Na ala direita Marcelo do centro O Jean Agora eu deixo contar pra vocês aqui Fez a defesa O Jean foi lá na direita Do lado do Marcelo O Marcelo fez a cobertura Ele levantou O Jean não soube Ele deu um carrinho ali Parecia um jogador de futebol Marcelão Sentiu o tornazela Faltou o Marcelo cair E fazer o rolamento Para um lado Para o outro Agora o Marcelo com a bola na ala direita Saiu a remissão Entre as pernas Em meia diagonal Da direita para o centro Bloqueou o Ricardo Ricardo na esquerda Fez a alavanca frontal Do centro para 2-3 Esliza nas pernas Bloqueia Jean Vai lá na área Nessa faz o passo para o Wesley Wesley fez a bola silenciosa Tentando surpreender A defesa da equipe Da Paravix Agora remissou O Ricardo central De Xancherê Do centro para o centro Nas pernas bloqueia O Jean A bola foi lá na área Nê outra Jean encontra a bola E coloca ela para fora Cedinho Eu quero mandar um abraço Para todos os meus amigos Que são deficientes visuais Que estão nos acompanhando Em especial para aqueles Que trabalham com massoterapia Cedinho Muitos amigos meus Trabalham com massoterapia E poucos são lembrados Cedinho E poucos são lembrados Isso É, estou sabendo E aí Cedinho Oi Cedinho Quando estoura o tempo Permitido para o arremesso Penalidade máxima Team Penalty Tem séculos Oportunidade de gol Para a equipe Da Amacap Daniel foi escolhida Para a defesa Cobrança de penalidade Cobrança de penalidade Wesley com a bola Na esquerda Saiu no quarto Opa Foi para a cobrança de penalidade Fez uma bola alta ali Eu fiquei na impressão Que foi um highball Mas a árbitra está ali Exclusivamente para isso Né professor Então Uma bola passou Foi na paralela Lá para dentro do gol Sétimo gol Da equipe da Amacap Agora na esquerda Saiu o ADC Fez o giro Da 6 Arremessou na 4 Bloqueia nos braços Jean-Jean Faz o passe Para o Wesley Vai vir na 5 Começou a bola A picada Na 5 para 2 3 Socorro nas pernas Do Daniel Foi nas costas Do Ricardo E do Ricardo Nas costas dele Foi para o gol Oitavo gol Da equipe De Maringá Na ala direita Arremessou Daniel Dá 1 para 3 Passou nas pernas Jean Na cobertura Marcelão Faz a recuperação De bola Marcelo dá 1 Arremessou para o centro Bloqueia a Ricardo Tem a posse dela Vai Levanta Vai na trave Se posiciona Oficial em malte Equipamento Jack Jogo paralisado Mola reposta na esquerda Quem está com ela Valdeci Pela equipe De Xancherê Val na esquerda Fez o giro Arremessou Que cara agressiva Dá 6% Nas pernas Bloqueia Jean Faz o passo Para o Marcelão Marcelão Seca as mãos Ali na perna Faz todo um repertório Para o arremesso Foi fazer o deslocamento Parou ali No momento da passada O Marcelo Só soltou a bola Colocando ela Para o outro lado Faz a defesa Ricardo Ricardo do centro Arremessou para 4 Nos traços Bloqueia O Wesley Tem o domínio de bola O Wesley está na trave Fez o deslocamento Arremessou Para o centro Meia diagonal Bloqueia Ricardo Parcialmente A bola vai na direção Do Daniel O Daniel faz o passo Para o Ricardo O Ricardo fez o meio giro Na linha dos 3 Do centro Buscando a 6 A bola ser por sobre A linha dos 3 No setor esquerdo Defensivo Da equipe Da Armacap Time out Armacap Aproveitando o intervalo Cidinho vai entrando Na interação Com a rádio Ou você Cidinho Que pica Pisa 10 Do rádio Para descortivo Brasileiro Show Missão Rádio Rádio A PADV É Ouvir Rádio Clube CFA A rádio Mais feliz Em ter Você ABC Web Rádio Uma emissora Da Associação Baiana de Cegos Levando música E informação Pra você Agora sim Tocou a buzina Autorizar o reinício De partida Na esquerda Arremessou O Ever Buscando a paralela O White Please Arremessando a bola Pra fora Colô Na aula Direita Daniel Arremessou Na paralela Nos braços Bloqueia Wesley Retorna a trave Posicionado Vai pro ataque Pra 5 Arremessou Para 2 3 As pernas Bloqueia Daniel Daniel Foi pro contra-ataque Dá 1 pro centro Bloqueou Jean Fez o passe Na aula Direita Pra Marcelo Marcelo Vai pro arremesso Fez o giro Da 2 Arremessou Pra 6 Fez o bloqueio Defensivo Valdeci Valdeci Foi pro ataque Dá 6 Pra 2 3 E bloqueia A bola Pra fora Bala direita Marcelo Fez o giro Arremessou Da 2 3 Pra 4 5 Fez a defesa Vale esquerdo Valdeci Valdeci Arremessou Da 6 Pro centro Toca nas pernas Do Jean A bola vai pra fora Rafael Martins Da Agafu Que tá mandando Um beijão Pra Letícia Rosa Da SEGS Ô Rafael Grande amigo Muito bom Tê-lo Em nossa audiência Rafael Agora foi pra arremesso O Wesley Ele buscou a bola Lá na ala direita Arremessou Da 1 Pra 4 5 Tocou ainda Nos braços Do Valdeci Mas não o suficiente Pra evitar O nono gol Na equipe Da Macape O Fista é malte O árbitro Vinícius Vai de encontro ali Com o Marcelo Marcelo Aparentemente Não está legal Tá com o cabisbaixo ali Quando levanta Parece que sentiu Aquele contato físico ali Quando sofreu Um caminho Né Num ato de cobertura Da sua equipe Agora foi pro ataque A Macape Da 6 Arremessou pro centro O Wesley defendeu Ricardo Ricardo no contra-ataque Na mesma direção Do centro pra direita Bloqueia o Wesley Pra fora Dois Vale esquerda Bola aqui Ricardo Da esquerda Da esquerda pro centro Bloqueia Ricardo Ricardo faz o passo No solo Para o Val Val Valdecir Da esquerda pro centro Bloqueia Jean Jean vai na trave Se preparou Arremessou Do centro pra C E sacou as pernas Do Valdecir E foi pro lockout Valdecir com a bola Na esquerda Fez o giro Arremessou Da 6 pro centro Tocou nos braços Do Jean Já fez a defesa O Fist and Mouth Clarification É Vamos lá, vamos lá. É o jogo sempre paralisado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Agora sim, meu amigo Sidinho. Jogo autorizado. Agora sim, meu amigo Sidinho. Jogo reiniciado. Foi para arremesso o alo esquerdo da equipe. da Apadavix. O atleta número 8, voa do IC. Foi para arremesso. Tem seu cadarço armado. O árbitro pede para que ele pare, que orienta para que possa ser feita uma amarração no seu cadarço. Bola lá à direita. Quem vem para arremesso é o Ricardo Alexandre. Bola quicada. Dá um para o centro. Quando o pivô subiu, a bola nele. Que gerou tensão na defesa da equipe da Apadavix. Defendeu o Daniel, arremessou. Do ofício time out, nós. Para retratar os nossos ouvintes que nós estamos numa área que ao lado também possui outras práticas esportivas. Uma delas que está acontecendo nesse momento é uma atividade na piscina de natação. Então, está com um barulho bem acessível. Que ultrapassa as barreiras aqui e chega até a quadra. Comprometendo a questão acústica e a audição dos nossos atletas praticantes de golbol. E aí no ponto. É assim que chegou. Olha só. O Cidinho, estava pensando na... Agora sim estabelecido, arremessou o Wesley, uma bola quicada, das 6 para as 2, bloqueia no tronco, Ricardo, Ricardo arremessou, dá um centro, defendeu Jean, Jean faz o passe para o Wesley, e o Wesley com a bola, nas 6, arremessou na diagonal longa, das 6 para 6, bloqueia, vai descer, a bola vai na direção de Daniel, Daniel vai em contra da bola, localiza, vai até a trave, se orienta, arremessa do centro para as 6, bloqueia o Wesley, fez o passe para o Jean, já arremessou, dá 2, 3 para 4, 5, a bola está com o centro do Daniel, o Daniel fez o giro, foi para a arremessa, a bola foi para fora. Tchau, tchau.